essa cena eu gostei também que a gente vê aí o cavalo tava inquieto aí o Elendil acalma ele, fala umas palavrinhas em éfco e aí o mais interessante é que o Elendil fala o seguinte pro Isidro quando um cavaleiro de ocidente vai à batalha ele cria um vínculo inquebrável com o soldado que o monta com o tempo ele se torna um só e percebe o que passa no coração do outro e o pessoal olha, os Targaryen a ligação dos Targaryen é um nave lá do 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 Avatar e tal, mas não realmente isso aí tinha nos livros não tinha exatamente como o Elendil fala, porque o Elendil fala que é do no caso dos que vão pra batalha, o cavaleiro com o seu cavalo, mas olha aqui que eu vou ler lá dos contos inacabados uma descrição da ilha de Númenor em Númenor todos viajavam a cavalo de um lugar a outro pois compraziam-se na equitação os Númenorianos tanto homens como mulheres e todo o povo da terra apreciava os cavalos tratando-os com honra e abrigando-os com nobreza eram treinados para ouvir e responder a chamados de muito longe e contavam as histórias antigas que nos casos em que havia grande amor entre homens e mulheres e suas montarias favoritas estas podiam ser chamadas pelo simples pensamento caso necessário então olha o bonde aí olha a ligação do cavaleiro com a sua montaria então é isso que eles pegaram e jogaram lá na série inclusive o Isildo a preocupação dele é até maior com o Beric com o cavalo do que com as pessoas tem esse vínculo entre eles aí que vai se aprofundar depois por causa desse liame telepático que tinha das pessoas com os cavalos do que com as pessoas